Música Vamos entrevistar no nosso quadro de saúde a psicóloga Lorena Barradas para falar sobre o peso da carga mental atribuída a mulher, as diversas responsabilidades, cobranças da sociedade e da família, o marido, os filhos, a busca pela aceitação, divisão desigual de tarefas, tudo isso acaba provocando desgaste físico e psicológico na mulher. Temática então que nós estamos levantando aí por conta do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Bom dia, doutora Lorena Barradas. E então como suportar tudo isso? É muita coisa, né? É muita coisa, é muito difícil. Só para a mulher mesmo que consegue, impressionante isso. E então, doutora? Bom, são realmente muitas atividades, são muitas atribuições que as mulheres hoje em dia e há muito tempo já vem tendo. Não só atribuições que são cobradas pela própria mulher, mas também principalmente pela sociedade. E a gente pode identificar, são atribuições. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, se você colocar, a gente vai perceber que as atribuições historicamente delegadas às mulheres, elas têm muito mais a ver com a casa, com os filhos, com o marido. São atribuições do lar. E isso é histórico. E a gente vem tendo uma modificação de muito tempo, a mulher já se inseriu no mercado de trabalho e atualmente ela também agora é mais cobrada nesse sentido. Além de dar conta das tarefas do lar, ela também é cobrada agora ser produtiva. Ah, tá. Ou seja, aquela mulher somente de atividade do lar não existe mais, né? Somente, essa dedicação somente ao lar. O lar é mais uma atividade dela, né? Isso, mais uma atividade. Às vezes passa até o dia todo fora de casa. Exatamente, né? Ainda chega em casa. Vai em casa, vai atividade, volta. É muita pressão realmente. É muita coisa. Apesar de que você falou que hoje em dia não tem mais só mulheres voltadas ao trabalho de casa, ainda tem. Sim. E ainda é uma briga da mulher por ocupar esses espaços no trabalho formal, né? O trabalho fora de casa. Isso não é algo totalmente consolidado ainda, né? Ainda não. Tem muita mulher da atividade exclusiva ainda de casa. Tem, tem, tem. Inclusive existe ainda o termo dona de casa, né? A dona de casa. E então, qual é a dica que a senhora deixa então para a mulher conseguir fazer tudo isso e de certa forma conseguir se manter bem ainda, doutora? Ok. Antigamente, as mulheres também, o perfil da mulher era de ser subserviente, de ser, de não ser protagonista da sua vida. Ela era mais espectadora do que seria escolhido para ela. E hoje em dia ela precisa e tem buscado ser autônoma, ser protagonista da própria vida. Vem buscado fazer mais as suas escolhas e buscando respeito em relação a elas. No sentido da saúde mental, na verdade são orientações. É importante que se busque o cuidado da saúde mental desde o início, quando se percebe alguma alteração psicológica e emocional, porque a gente pode prevenir algumas repercussões mais graves. Se falando de questões psiquiátricas e até mesmo questões mais rotineiras, que algumas pessoas deixam passar desapercebidas e não compreendem como algumas repercussões que são importantes de ser cuidadas. A gente tem alguns transtornos mentais que podem se desenvolver nessa mulher. É importante ressaltar que a saúde mental da mulher é atravessada pelas questões de gênero, como a gente está discutindo sobre questões de pressões sociais e de cobranças do que é esse papel da mulher. Então, ela pode desenvolver depressão, transtornos alimentares que são muito mais recorrentes nas mulheres, fobias, transtorno de ansiedade. Então, esses são diagnósticos psiquiátricos que já provocam um comprometimento maior e prejudicam muito mais as mulheres. Agora, eu posso ressaltar também aqueles que ainda não são diagnósticos, ainda não são transtornos psiquiátricos, que passam desapercebidos, que, por exemplo, mulheres que apresentam enxaqueca ou doenças de pele de gênese psicogênica, de origem psicogênica, e que passam, às vezes, como questões orgânicas. Então, não são observadas como importantes de serem cuidadas. E, na verdade, já são sinais. Sinais de alteração, sinais de que alguma coisa não anda bem e que ela precisa ser melhor cuidada. É, doutora, mesmo diante, então, desse quadro, então, que foi exposto, ou seja, a mulher de atividade intensa no lar, no trabalho, qual é a dica que a senhora deixa no sentido de ela ter mais uma atividade que possa ser voltada para o bem-estar dela? Poderia contribuir, então, para tirar, então, esse peso todo dela, mental e físico? Por exemplo, uma atividade física, ela é essencial? Uma academia? Vai de cada um, na verdade. As mulheres, eu posso dizer que elas são peculiares. Cada mulher tem sua especificidade. E é importante que a gente entenda qual é a rotina de vida dessa mulher, a circunstância que ela vive. Até mesmo porque a gente tem que falar também da diferença entre esses grupos de mulheres. São mulheres que, algumas vezes, têm possibilidades, têm uma vida financeira um pouco mais abastada, que têm condição de fazer uma atividade física, que têm condição de procurar um atendimento psicológico. E aquelas mulheres que vivem na periferia, elas não têm que, mulheres que precisam trabalhar o dia todinho e não têm como ir para uma academia porque não têm como pagar, não têm como, não têm tempo. Então, assim, a gente precisa ver qual é a particularidade da vida daquela mulher e está orientando a ela buscar a sua própria liberdade, a sua própria autonomia de escolher e saber o que é melhor para ela. São limitações que, às vezes, têm, mas a gente pode tentar procurar, sim, alguma coisa. Ok, então, doutora Lorena Barradas. Obrigado, tá bom? Obrigada a você. Pelas informações importantes que a senhora nos trouxe aqui, tá bom? Bom dia. Obrigado.